E aí galera, eu sou o Lucas e seguinte, hoje vamos tentar fugir com as crianças no modo extremo em Ivona, então bora lá! Primeiro dia, quem tava com saudade da freira do capiroto né, coloca nos comentários e se vocês quiserem ver mais, deixa o like aí e se tiver viu, eu trago de novo tá? Eu trago aqui essa freira louca, tá ó, deixa eu fazer barulho mesmo, esse livro aqui do capiroto tá aqui ó, a gente consegue pegar, olha galera, acontece um negócio muito louco e a gente consegue uma arma tá? Pra tacar fogo na freira, queima freira, queime o nome de Jesus, tá vindo aqui ó, vem querida, vem, toma aí! Meu Deus do céu freira, galera eu taquei fogo nela, eu cliquei gente, sem querer no modo lá do, vai querida, não tá legal né, tá quente aí, deve... Vem, vem, toma aí pra prender, pega fogo, olha que isso! Gente, que palhaçada foi essa, eu taquei fogo nela! Tá, vamos lá, eu vou tentar pegar a minha arma de fogo tá, vamos lá, a porta tá toda queimada já aqui, cadê meu negócio hein, eu quero saber cadê o meu cálice, deixa eu ver aqui não tem nada, tá aqui também não vai ter nada né, eu preciso achar o cálice, Mas eu preciso saber cadê a querida, peraí, eu vou chamar ela pra cá ó, deixa eu derrubar essas coisas aqui ó, que ela vem! Tá vindo a freira, vem cá minha filha, vem, agacha aí que eu preciso ir lá pra trás, tá vindo! Gente, quando que vão liberar aquela porta amarela né, passou já um milhão de anos e nada daquela porta abrir né, eu queria saber quando que eles vão abrir aquela porta ó! Vou deixar a minha arma aí, porque eu preciso deixar um fogo pra freira gordinha lá de baixo, pra gente meter fogo nela tá, porque precisamos matar aquela freira, não tem outra escolha! Ó, cabo, já vou pegar aqui, já vou colocar ali freira, você sai daqui, toma, coloquei, vamos ver se o cálice tá aqui né gente, porque deve tá em algum lugar ó, tô ouvindo o barulhinho do cálice! Ele deve tá aqui ó, deixa eu ver, não, não tá aqui, então deve tá pra cá, ah, tá aqui o nosso cálice, agora a gente tem que ir lá pra baixo, eu vou derrubar isso aqui ó, tá, derrubei, que ela vai pra lá né, eu acho que vai, era pra ir? Eu acho que ela tá lá né, eu não sei, eu acho que sim, vou arriscar, vamos lá, vamos tentar ir vida louca aqui, ó, passei, eu preciso fechar aqui antes que ela venha pra cá, fecha, fechei, vamos lá, vamos colocar o cálice, porque eu não lembro porque a gente tem que botar o cálice né, mas tem que colocar eu acho ó, vai fazer uma macumba muito louca aí ó, vai sair um negócio ali na frente, uma água, sei lá, vai sair um negócio da máscara, e a gente vai conseguir o poder, o poder da máscara né, eu acho que é isso, aqui ó, olha só galera, tudo, um poder muito louco saindo da máscara gente, olha só que loucura, o que é que é isso? não sei, é tudo doideira, eu não sei porque que naquela hora ó, coloquei a máscara, naquela hora que eu tava jogando, no outro dia lá faz muito tempo, mas eu lembro, eu não consegui fazer o homem abrir lá tá, e se não abrir eu vou ficar revoltado, tá, o que é que a gente vai fazer aqui ó, eu já até me esqueci, as crianças coitadas, tudo trabalhando pra aquela louca, eu vou salvar vocês, pra onde que eu tenho que ir? galera pra cá né, eu nem lembro mais, nem lembro ó, tem umas moedas aqui ó, vou pegar aqui, as crianças em situação precária né gente, tá, vamos lá, vou levar aqui a menina pra gente ver o código, tá, vamos minha filha, corra aí que eu vou salvar vocês, olha só quem tá aqui, a diabo da freira, tá, ela não me mata aqui né, se eu ficar aqui embaixo, eu acho que ela não me pega né, tomara que não, mas eu acho que tá tranquilo, porque eu tô de máscara né, então ela não vai fazer nada comigo, eu acho, tá, ela vai ó, foi, ficou aqui, ajustei o código, 2073, a freira louca tá aqui ainda, Jesus, tenho medo dessa louca tá, que essa freira é do mal, 2073, vamos esperar aqui pra ver né, se ela vem pra cá, porque ela ouve tudo, e se ela tiver aqui, tá, vou tentar, vou arriscar, vamos lá, ó, 2073, vou abrir hein, abre, corre agora que a demônia deve tá vindo, tá gente, colocamos o código, agora a gente vai ter que vazar lá pra cima, só que eu não tô com muita vontade né, eu tô meio cagado sabe, vamos tentar aí agora, vamos tentar Jesus, tá, ela não tá aqui não, a demônia, ó, a gente tem aqui essas chaves, eu vou vazar aqui pra cima, que ela deve tá vindo tá, porque no modo extremo ela ouve tudo, e eu vou vazar pra cá, e aí eu espero que o homem abra a porta ali pra mim tá, porque se ele não abre eu vou ficar revoltado, cadê o homem, cadê, vem, ele tá aqui ó, abre essa porta tá, ah, o quê? Ah, é porque, ah tá, lembrei, a gente tem que matar a freira gordinha primeiro, tá, lembrei, vamos lá, vamos, a gente tem que se certificar de que a van esteja aqui, e que a outra freira louca lá não dirija, porque eu não estou muito afim de dar de cara com ela né, eu sei que ela tá ali, mas eu vou tá, eu vou tentar ó, sabia, eu sabia, sabia que ia dar nisso, sabia, ô meu Deus do céu gente, agora vamos esperar né, eu vou jogar isso aqui né, porque, já lascou aí mesmo, eu quero que ela venha pra cá mesmo, ó, ela não vem pro barulho, ela meio que se faz de doida, vamos lá gente, eu preciso pegar o negócio que está aqui né, pega, sai correndo, tá galera, consegui pegar, agora vamos matar a freira gordinha ali, que ela deve tá vindo daqui a pouco, tá chegando ali ó, vem, anda aí que eu preciso pegar, pegar o que, o arvan pra mim tá, vamos lá, é a hora gente, é a hora, ela vai morrer, ela tá ali ó, na frente, só não pode deixar ela pegar o carro de novo né, calma aí, também não pode dar de cara com a freira louca, que tem duas freiras aqui né, vocês estão ligados, ó, ela tá aqui ó, assim que ela vier pra cá, morre a querida, vem cá, morre, tá, ela tá ali ó, morreu, morreu, pegou fogo, vamos minha filha, corre aí, tá, morreu né gente, morreu a freira, morreu, faleceu tá, esse jogo aqui é um jogo muito educativo né galera, mas matamos a freira, a freira faleceu ali, agora a gente vai ter que botar lá o que, é, entrar na, botar não né, que quem bota é galinha Lucas, a gente vai ter que entrar aqui, e vai ter que, ai ó, agora deu né, graças a Deus, eu consegui tá, vamos entrar aqui ó, falar com o moço aqui ó, você finalmente está aqui, que isso, isso foi um longo caminho, você passou por os desafios, chegou a hora de salvar as crianças da lavanderia, pegue os bilhetes, os negócios aqui ó, peguei, a freira louca deve tá aqui né, bem capaz dela não ter ouvido esse barulho aqui né, tá, vamos lá, vamos com cuidado né, e eu não sei se a louca tá aqui né, ó, a freira falecida ali, desculpa tá minha querida, são assuntos pessoais ó, aqui tá trancado, quem fechou essa porta, eu não fechei hein, aqui ó, aqui tá aberto, meu Deus, eu tô com medo de dar ruim, tá, vamos lá, eu vou tentar colocar aqui no menino, tá, gente, ó, você deu os planos da criança com as mãos azuis para o garoto construtor, agora ele vai chamar as crianças tá, pra, a gente vai ter que levar a outra lá, que fica chorando, vamos, vamos minha filha, cadê você, ai não faz barulho não, você não vai chamar a freira com essas portas, cadê a criança que fica chorando, eu não sei cadê a criança que fica chorando não, pera aí, eu vou dar uma olhada aqui pra ver, ela deve tá aqui no banheiro né, onde que tá essa criatura, vamos lá, ela fica no quarto né, eu não sei onde é que ela tá, ela deve tá aqui ó, ah minha filha, vamos que agora é hora de fugir tá, e rezar pra que a demônia não esteja ali né, porque se tiver, a gente perde o jogo, vamos, minha filha, você tá fazendo o que, mundi, você é pra, meu Deus, ela abriu a porta, e foi pro outro lado pra que, sabe, só pra dificultar a minha vida, as crianças já tão indo lá, ai meu Deus, se a freira machucar alguém já era, a gente perde, e ó, o menino tá lá, menino, vamos meu filho, você vai ou vai ficar aí, contando, não tem mais ninguém aí não, agora é rezar pra não dar de cara com a freira, entendeu, é rezar, vamos lá gente, se ela tiver aqui, estamos lascadinhos, tá gente, agora é hora de orar, a galera comentar aí gente, é, eu não sei, eu não sei, eu não consigo pensar, entendeu, balão, comenta aí balão, já que a gente tá tentando fugir pelo balão galera, vamos minha filha, passa ela toda torta gente, a coitada, tá, vai, vai, passa, meu Deus do céu, tô com medo, ai gente, se ela aparecer aqui, meu Deus, as crianças andando, mas a freira deve tá vindo, tá, corre, corre gente, vamos criançada, vamos, anda gente, anda, vai, 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 vai minha filha, vamos rápido, corre, 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 o homem tá aqui segurando a gente, ele vai fechar, foi, 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 ainda tem que ir lá pra freio, foi, hein, conseguimos galera, tá mais tranquilo agora, fica aí, não grita não, se você gritar você vai ver, agora eu vou pegar aqui o negócio, e vamos lá gente, agora a gente vai fazer o que, vamos ter que passar, eu consigo usar esse poder, né, eu não sei usar esse poder gente, eu sou ruim, como que eu uso esse poder, meu Deus, eu não sei, eu acho que eu tenho que ficar mais de longe, assim ó, ó, vamos lá, como que eu uso o poder, meu filho, aí ó, não deu em nada, né meu filho, isso aqui nada é a mesma coisa, peraí, como que eu, gente, eu não sei usar isso aqui, cara, não sei usar isso aqui, não sei como que usa, vamos lá, vamos tentar passar aqui, ó, eu tô tentando usar gente, mas não tá indo, onde é que eu vim, meu Deus do céu, eu vim parar nos cafos, gente, que loucura foi essa, eu vim parar aqui, ai meu Deus, isso aqui não foi legal, isso aqui não foi nada legal, entendeu, foi o poxa de legal, agora como é que eu vou fazer, pra sair daqui, a freira precisa abrir aqui, gente, o negócio é muito louco, cara, eu preciso sair daqui, como, aí, eu tô ouvindo ela aqui, a louca, peraí, eu preciso abrir isso aqui, eu não sei abrir, peraí gente, calma aí, que eu preciso sair daqui, cara, se eu ficar aqui, como é que eu vou, eu vou fugir com as crianças, peraí gente, eu vou tentar, será se eu, eu vou, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu vou tentar assaltar o poder, lá pra trás, ó, o problema é isso, ó, o poder, ele não presta, a máscara acabou, já era, gente, estamos presos, né, pra sempre, presos forever, a freira, a freira, me ajuda, minha filha, me ajuda aqui, por favor, eu tô preso, calma aí, gente, eu tive uma ideia, eu não sei se vai funcionar, tá, eu preciso que ela abra aqui, mas ela não abre essa coisa, vamos, minha filha, abra aí, só porque eu preciso que ela venha, ela não abre, né, só pra lascar comigo, ó, ela não vem, gente, ela não vai vir, não, ela não vai vir, ó, o barulhado, a barulhada que eu tô fazendo aqui, ela não tá nem aí pra mim, pera aí, eu vou ter que dar um jeito, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, pera, eu vou, eu vou tentar queimar aqui o negócio, ó, queimei, vou tentar me queimar, galera, ó, peguei fogo, tá, morri, peguei, ó, tá vindo, eu tô vindo, a freirinha bonitinha, vem cá, minha filha, corre, eu preciso ir lá procurar as coisas, tá vindo, deixa ela vir que a gente vai, galera, deixa ela vir que a gente vai, vamos procurar o pé de cabra, tá, que deve estar ali na frente, eu acho, aí, eu devia ter aberto essa bagaça, né, desse botão do capirota, que eu não abri, aí, perdi uma vida, né, pra aprender a deixar ser jumento, é bom mesmo, passar por essas coisas, que a gente aprende a lição, tá, vamos lá, eu vou ver se aqui, galera, não tá o pé de cabra, né, ele pode ficar aqui, seria boa, é, mas não tá, né, só tem um rato louco aqui, é, gente, não está aqui, eu vou tentar, então, é, ir pra cá, né, tomara que a louca não esteja, ah, é só falar, né, só falar, tomara que a louca não esteja aqui, mas ela tá hoje, aqui, né, vem, freira, vem cá, que eu vou dar uma olé aqui, vou vazar lá pra baixo, que eu preciso ver se eu achar as coisas lá, né, toma, fica aí, tá, vamos lá, gente, eu vou, eu vou por aqui, ó, que é melhor, né, já é mais rápido, facilita a nossa vida, né, galera, facilita, e eu vou passar pra cá, ó, fecha aqui pra ela não vir nos atrapalhar, e aqui, ó, deve estar o pé de cabra, eu tô sentindo, aí, ó, falei, falei que tava aqui, e eu preciso desse pé de cabra, pra quê? Pra gente usar lá no tanque, entendeu? Pra isso, ui, tá vindo a demônia, tá, deixa ela vir, que a gente vai, dar uma lesão bonita nela, né, freirinha, fica aí, fechar aqui, ó, fechei, e agora a gente vai lá pra baixo, porque a gente precisa, é, eu vou fechar essa porta aqui, foi, ó, fecha, fechei, e vamos lá, galera, vamos pegar os tanques, né, que são dois tanques, é muita coisa, ai, ela me, demônia, ela trancou, gente, a porta, ela trancou, não acredito nisso não, freira, você não tem o que fazer mesmo, né, tá, vamos lá, vou fazer barulhar aqui, tá vendo, gente, é uma demônia, cara, não tem o que fazer, né, tem que ficar atrapalhando a vida dos outros, né, tá, vamos lá, gente, vamos por aqui, porque a demônia, ai, eu fiquei preso com a freira, não, não fica preso com a freira não, Lucas, não fica não, tá, vamos lá, vamos fechar aqui, ó, fechei, fechei, vamos abrir aqui então o negócio, e vamos pelo outro lado, né, porque hoje tá meio difícil, eu também não sei pra que, pra que serve aquela máscara, tá, não faço ideia, só pra dificultar a nossa vida, né, porque a gente pega a máscara e se lasca, tá, gente, vamos lá, agora a gente tem que abrir aqui, ó, vamos, meu filho, vamos abrir aqui, exatamente o que eu estou tentando fazer, né, ai, ó, fiz mó barulheiro, ela deve estar vindo pra cá me caçar, e eu vou dar uma olay nela e vou vazar, aí eu preciso colocar a senha, né, como é que eu vou fazer sem a senha, eu nem lembro da senha, vou ficar aqui escondido, tá, ai, meu Deus do céu, Jesus, me proteja, tá, calma, eu vou tentar ver, se aqui tem algum, ó, o número tá aqui, 2073, eu preciso ir lá, galera, colocar esse número, tá, seja o que Deus quiser, tá, ó, já tá aqui a senha, doido, ó, foi, agora a gente precisa ir, né, só que a coragem não tem, tá, vamos lá, gente, vamos lá, eu vou tentar, ó, ela não tá aqui não, aí vamos, corre, vai, 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 o pior é que o homem não tá aqui, né, o homem precisa abrir aqui pra gente, homem, abre aqui por favor, tá, galera, ele abriu ali, vamos lá, meu Jesus, tá, vou colocar aqui então, o negócio, né, coloquei, aí foi, ele passou, né, agora a gente vai fazer o que, vamos voltar aqui, né, meu Deus, eu tô ouvindo a freira, ou tô ficando doido, não sei, tá, agora a gente tem que descer e pegar o outro tanque, vamos lá, vida louca mesmo, ó, vamos, cheguei, vamos pegar o último tanque agora, e aí a gente tem que pegar, galera, o fogo, e é isso, né, agora é só orar pra ela não tá aqui na minha cara, né, ó, vamos ver, freira, você sai daqui palhaça, foi, tá, galera, vamos lá, o problema é que esse homem demora 30 anos, e no tempo que ele tá lá, o fogo apaga, né, então eu não sei se eu vou conseguir, vamos torcer pra que eu consiga, né, ó, botamos, agora só falta o fogo, hein, meu filho, volte, esse homem também tem, eita, o coitado não tem nem perna, gente, eu não sabia que ele não tinha perna, o coitado não tem nem perna, ó, gente, a freira comeu a perna dele, bem capaz da freira ter comido a perna dele, vamos lá, e pegar o fogo, cadê ela, eu vou sair correndo vida louca, tá, ó, ouvi um barulho, que barulhado é esse que eu tô ouvindo, Jesus, tá, eu vou sair correndo, gente, sair correndo, tá, fechei, agora ela vai vir pra cá, né, a gente vai chamar ela, ó, vou fechar aqui, ó, fechei, a gente vai lá buscar o fogo, tá vendo, meu Deus do céu, Jesus, eu preciso ser muito ninja agora, hein, agora eu preciso ser muito ninja, aí eu vou fechar aqui, galera, vamos ter que ser muito rápido, mas muito rápido mesmo, porque ela vem correndo, pra cima da gente, entendeu, correndo, corredão, aí, ó, vamos lá, vamos sair correndo, galera, vamos abrir aqui, ó, fecha aqui, ela deve tá vindo com tudo, pra cima da gente, como eu falei, né, ela é muito rápida, tá, peguei, galera, peguei, meu Deus do céu, vou sair correndo vida louca, tá, vou tentar sair vida louca, aqui, ó, ela tá ali, ó, corre, agora a gente tem que ir, galera, tem que ir correndo vida louca, porque o fogo tá acabando, e a gente tem tempo, e o homem demora 30 anos pra vir, né, esse é o problema, o homem demora 30 anos pra vir, e se não der, não deu, entendeu, vamos lá, moço, vamos agilizar aí, moço, moço, pelo amor de Deus, moço, moço, ai, gente, o fogo não vai dar, cara, porque o homem demora 30 anos pra vir, é uma lerdeza do caramba, não é possível isso, gente, não é possível, sabe, eu fico me perguntando, o homem vai demorar 30 anos, o fogo vai acabar, vamos, meu filho, rápido, que o fogo tá acabando, meu filho, vamos, meu filho, corre, que o fogo vai acabar, saco esse moço, filho da mãe, eu vou ter que usar o poder, não tem jeito, sem o poder não vai dar, esse jogo tá me irritando, tá me irritando, e eu vou ter que fazer com a máscara, porque não tô conseguindo, onde é que eu larguei a máscara, gente, ali, não foi, vamos lá, vou tentar sair correndo, pra pegar a minha máscara, recarregar no bunker, aí foi, peguei, que saco, viu, ninguém merece, eu tô ouvindo, acho que ela me viu, abre, abre que ela me viu, eu tô sentindo que ela me viu, fecha, fechei, fica aí trouxa, eu ouvi o barulho dela, aí vamos lá, gente, vamos colocar de novo, nessa bagaça, aí foi, vamos lá, aí peguei a máscara, gente, agora vai dar, não é possível, então a máscara deve servir pra isso, né, deve servir pra gente conseguir atravessar lá, com o graveto, porque eu não vejo utilidade nessa máscara, tá, onde é que é a saída daqui, meu filho, eu não sei, é pra cá, né, tá, gente, agora vamos lá, né, vamos pegar de novo o negócio, seja o que Deus quiser, eu tenho mais poder agora, né, então acho que agora a gente pode conseguir, ó, vou sair, ui, ela tá vindo, ela tá vindo, a freira louca tá vindo, pra cá, ó, tá vindo, tá vindo, vamos chamar ela bem pra cá, que a gente vai, vai dar aula nela, e vai pro outro lado, eu vou tentar de novo, tá, freira, que tá difícil, não tá muito fácil não levar o teu fogo, mas eu vou conseguir, aí foi, ó, fechei, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, a gente vai, pega o fogo ali, fecha a porta, que ela vem pra cá, aí ó, ó, fechei, aí a gente abre aqui, ó, aí foi, vamos lá então, ó, aí galera, pega agora aqui, ó, foi, corre, correndão, que ela deve tá indo pra lá, olhar o barulho, né, eu acho, né, tomara, tá passando ali a diaba, agora a gente vai, agora a gente tem que usar o poder, galera, meu Deus, eu preciso usar o poder, preciso usar o poder, o poder, vamos lá, gente, ai meu Deus, não foi, vamos poder, aí foi, usei o poder, agora vai, agora vai galera, cadê o negócio pra colocar o fogo, gente, não vai, 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 coloca, foi galera, consegui, agora sim, meu Deus, eu já tava pirando aqui, tira o negócio, as crianças tudo agachadas, a gente já tá toda exausta, já pensando, meu Deus, esse homem não vem com não, com fogo não, tô aqui 30 anos esperando, serve também na ajuda, né, tudo pra mim, tudo pra mim, cadê gente, enche o balão, vamos lá, vamos entrando, né, vamos entrando aqui, contando, aí o homem tá contando, as crianças, cadê a criança que fica torta, não tô vendo, cadê, criança torta, cadê você, ela já deve ter entrado já, bem da espertinha, né, eu te procuro, na essência, já a primeira a entrar, louca de esperta, nessa criança aí, foi galera, conseguimos entrar aí moço, conseguimos, fecha a portinha, fecha aí moço, pelo amor de Deus, fechamos galera, fuja da escola, resgate crianças, modos extremos, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, foi susto hoje, levamos susto, a freira complicou nossa vida, mas no final, conseguimos, oi querida, não tá muito bom não, aí né, tá triste, porque perdeu, é bom ficar triste mesmo, aí galera, o final, ela entrando no, entrando no quarto rosa, aí ela vai lá, como é que é gente, dengar o martelo, mimar, não sei ó, aí galera, como é que é o final, é muito louco, é muito louco esse final, eu não entendo nada, aí ó, aparece o menino das mãos azuis, que eu também não entendo, aí a cor da porta muda, é uma loucura, a criança morrendo ali, gente, o que será, o que será né, que significa isso né gente, esse final, dela dengar no martelo, deve ser o filho dela né galera, acho que é o filho mesmo, acho que deve ser o filho, que ela, que ela perdeu né galera, a filha que ela perdeu, não sei, mas então coloca aí nos comentários né, e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e tchau!